Bom dia amigos do YouTube, amigos do grupo, prazer falar com vocês de novo. Uma dica valiosa pra vocês aí, evitar de gastar um dinheiro aí. Vamos lá. Às vezes a sua tóuna começa a pingar óleo aqui no pedal do freio e faz uma pocinha de óleo aqui. Você olha ali, é um óleo grosso, né? Você fica, pô, e agora? Que óleo é esse? É o óleo da caixa de marcha que tá subindo pelo cabo do velocímetro. Como que o óleo sobe pelo cabo do velocímetro, né? Se a caixa é embaixo, o velocímetro é em cima. Vamos lá. Vocês me desculpem aí de eu não ter um celular bom, não sei como é que fica a imagem pra vocês aí. Eu não tenho uma câmera de ponta, mas o que eu faço aqui é de coração. Tá vendo essa malinha aqui de socatinha? Isso aqui são coisas que eu acho na rua. A gente não dá nada por isso, mas um dia vai precisar. Entendeu? Eu tenho as três malas já. Vamos lá. Isso aqui é o peão do velocímetro. Tá bom? Fica na caixa de marcha. Ele fica aqui ó. Como que eu tiro esse peão? Só esse parafusinho aqui ó. Solto o parafuso e puxo o peão. Sai fácil, tá bom? Ele tem um oring externo, que não é o problema desse peão aqui, tá? E ele tem um oring interno, que fica na ponta do cabo do velocímetro. O cabo é enroscado aqui ó. Entendeu? Então vamos lá. Esse é o oring que eu tirei, que fica aqui. Tá bom? E esse aqui eu achei na rua. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na mão. Tá vendo? Você só faz isso e na hora que você enroscar o cabo, o oring vai lá para dentro, tá bom? Ou você pega alguma ponta de chave de fenda, vai empurrando que ele encaixa certinho lá dentro, tá? Só esse oring aqui salva o teu peão, tá bom? Isso aqui está em torno de mais de 200 reais, tá bom? E um oring desse, cara, são centavos. Tá? Segue a dica do amigo aí. Aí é só botar lá de novo, apertar o parafuso aqui, para fixar o peão, enroscar o cabo. E não pinga mais óleo no pedal do teu freio, você não perde óleo da caixa, tá bom? Fica com Deus aí, amigão. Boa sorte.